A primeira coisa que nós vamos fazer é abrir um processo. Esse processo existe, real. Esse processo foi todo desenvolvido no meio eletrônico. A petição inicial foi distribuída no meio eletrônico, os documentos, todas as petições e todo o procedimento que já se encontra em fase de cumprimento de sentença foi todo desenvolvido de forma eletrônica. Efetivamente, trata-se de um rapaz, um alemão. Ele e a mulher decidiram, com os dois filhos menores, fazerem uma viagem para Recife. E escolheram a webjet para voar. Meu Deus do céu, vamos chegar ou não vamos chegar? Mas decidiram ir. O voo tinha uma conexão em Brasília. Não é escala, é uma conexão, uma troca de avião, de aeronave. Então ele sairia de São Paulo para Brasília e de Brasília iria para Recife. Comprou as passagens e embarcou aqui em São Paulo sem maiores problemas. Chegou em Brasília para pegar o avião, outro avião, e ir com destino ao Recife, passar o final de ano em Recife. Chegou lá para surpresa dele, foi recebido pelo gerente da webjet lá. Ele e mais umas 50 pessoas do voo. Vocês estão indo para onde? Nós estamos indo para Recife. Vocês vão como? De bicicleta, ônibus? Não, porque voo não tem. Como não tem voo? Eu embarquei em São Paulo, vindo para cá, para ter um voo para... Não, esse voo para Recife já não existe há muito tempo. Bom, mas... Não, não tem esse voo, não tem esse voo. Começou uma grande discussão. Os passageiros começaram a discutir o que fazer com esse gerente da webjet. Queimar, esquartejar, botar fogo. Vamos ver o que nós vamos fazer com ele. Chegaram à conclusão, o gerente falou, olha, você compra uma passagem aérea em uma outra companhia, enquanto tem, porque não vai ter da webjet. Então, ele entrou na TAM, comprou quatro passagens e foi para Recife. Então, eu ingressei com uma ação judicial para o ressarcimento desse dano material e para um ressarcimento de dano moral. Essa ação efetivamente existe. Agora, observem... Volta não no Essage. Desculpa, Avel, Essage. Então, como eu expliquei para vocês, o site que é direcionado pelo Tribunal de Justiça para cuidar dos processos eletrônicos é o Essage. Esse Essage pode ser acessado diretamente no endereço do Essage ou, alternativamente, você pode acessar o site do Tribunal de Justiça e, através do site do Tribunal de Justiça, você acessa o link do Essage. Todo o procedimento eletrônico está concentrado no site do Essage. Então, você vai digitar o número do processo. Ele vai localizar o processo. E, se esse processo for eletrônico, vai aparecer um link em vermelho que vai permitir que você tenha acesso ao processo eletrônico. Aqui, você tem acesso aos autos efetivamente. Então, ela abriu exatamente o link, que é o link correspondente a esse processo judicial. Abre aqui do lado, Sabina. Isso. Aqui, você vai ter a petição inicial, vai ter a procuração, os outros documentos, certidões do cartório, cartas de citação, devolução do AR, as audiências realizadas, a sentença. E, tudo isso, você tem acesso e pode baixar na sua máquina. Abre a petição inicial. A petição inicial está ali. Vocês, normalmente, devem tomar a cautela de utilizar uma formatação básica no processo eletrônico, que pode ser indicada pelo TRT, ou seja, o formato A4. Só nós, a Argentina, usamos A4. O resto do mundo inteiro usa carta. Mas nós, aqui, usamos A4. Você vai usar um formato A4, com uma margem superior de 2 ou 2,5, uma margem inferior de 2 ou 2,5, uma margem à esquerda de 3,5 ou 4 ou 4,5, e do lado direito, 2 ou 2,5. Isso vai permitir que a visualização da petição seja melhor e que o certificado digital, que acaba sendo impresso do lado direito da petição, também seja visível. Mas olha a peculiaridade do que eu fiz na peça inicial. A peça inicial é uma peça normal. Vocês estão acostumados. Autor, réu. Qual é o tipo da ação escolhida? Desce. Eu falo dos fatos ocorridos. Falo de uma série de circunstâncias. Mas no meio da petição, o que eu coloco? Sem qualquer problema e transformado em PDF. Eu botei a foto da confusão. Ficou muito mais simples para o juiz visualizar a grande confusão que existia no momento do que foi criado pela Webjet. Dá para apagar a luz aqui para eles poderem ver melhor? Por favor. Então, nada impede que vocês ujam uma foto no meio da peça. Isso facilitou e o juiz deu a sentença com base na foto. Ele virou no meio da audiência e falou, Não, doutor, eu já vi a foto. Eu já vi a confusão. E ele deu a procedência da ação. Evidentemente que o dano moral, vocês sabem que no Brasil a coisa é um pouco complicada, o dano moral foi baixo. Mas o dano material, ele mandou ressarcir na integralidade sem maiores problemas. Então, vocês podem se utilizar de fotos, e mesmo no meio da petição inicial, que na hora que ele for convertido para o PDF, não haverá grandes problemas. Abre aqui para mim. Uma outra situação. A empresa, porque eu promovi, evidentemente, responsabilidade solidária, direito do consumidor, a responsabilidade de resultado, eu incluí não só a agência de turismo, como a própria Webjet. Mas eu botei a agência de turismo a ser responsável. Os malandros, a carta chegou, desconhecido. É um prédio, mas é desconhecido. Tem três andares a agência de turismo. Mas eles não eram desconhecidos. Então, o AR voltou. Então, o que eu fiz na petição? Essa petição não só esclarece como eles efetivamente estão no endereço, mas olha as provas eletrônicas que eu obtive. Abre os documentos. Abre o primeiro. Esse primeiro. O primeiro é a Receita Federal, dando exatamente o endereço que eu indiquei, correspondente ao cadastro deles na Receita Federal. Acesso livre. Outro. Na sequência. O contrato social da Juscesp. Sem problema nenhum. Baixei na Juscesp online, de forma gratuita. Também comprova o endereço. Abre a outra. Aqui, o Serasa. Aquele CC Fácil. Comprovando que o endereço deles é ali. O que aconteceu? O juiz mandou citar por diligência do oficial de justiça e eles foram citados. Então, são provas que eu já falei para vocês, que estão disponíveis a vocês, muitas vezes de forma gratuita, que vocês podem utilizar no meio eletrônico. E não precisa imprimir no papel. Eu peguei e entrei no site da Receita Federal. Em vez de eu imprimir, eu mandei imprimir como PDF, transformei em um arquivo de PDF e usei diretamente. Acabou. Eu poderia ter entrado no Google, tirar foto da empresa e ter juntado. Aqui, olha o que eu fiz. Eu juntei, eu imprimi, também transformando em PDF, o próprio site dos malandros. Onde consta o endereço que eu indiquei. Então, como você não tem endereço aí, meu amor? É evidente que você tem endereço aí. É papo furado. Eles foram citados. Então, toda vez que vocês, no processo eletrônico, quiserem fazer a baixa de algum documento, vocês vão abrir aquela aba em cima, do lado esquerdo. Abre lá, sabe? E vai conseguir com que se visualize qualquer arquivo e que você possa baixar qualquer arquivo. Desde que o processo não seja segredo de justiça. Tá bom? Fecha. Não. Vocês querem ver como baixa o arquivo? Isso eu acho que é simples, né? Todo mundo acho que já baixou o alvará judicial, o ofício. Mas é uma coisa simples. Você baixa aqui. Aqui embaixo, você vê impressão. Ele vai abrir uma caixa de diálogo. Que nada mais é... Ele vai pedir a instalação de um programa chamado Java. Esse programa Java vai precisar na máquina de vocês. É um programa que emula um ambiente. Java foi criado por uma empresa chamada Sum, na Califórnia. Chama Java porque os engenheiros que criaram tomavam café em frente numa Starbucks e gostavam desse café, por isso que botaram esse nome peculiar. Mas nada mais é do que um sistema que emula um ambiente. E aí vocês podem salvar onde quiserem e podem imprimir esse documento aonde vocês quiserem. Então é uma coisa absolutamente simples. Então vocês visualizam o processo, examinam os autos, podem baixar peças, sentenças, ofícios, alvarás. Esses ofícios estão assinados digitalmente. Os alvarás estão assinados digitalmente. Vocês podem usar livremente. Fecha o Essage. Você não mostrou para eles como se identifica. Uma dica para vocês. O Tribunal de Justiça de São Paulo, no site principal, quando você entra, do seu lado esquerdo, no menu, você vai ter a possibilidade de se inscrever num sistema chamado PUSH. Esse sistema é importantíssimo. Por quê? Uma vez inscritos, vocês vão se inscrever com o nome e o número da UAB. Todos os processos que vocês são advogados, que têm poderes, toda a movimentação desses processos, vocês vão receber por e-mail, antes de acontecer. Então se o processo sai do relator e vai com vistas para o revisor, se o processo saiu de um cartório, de um determinado departamento e foi para outro, foi para o Xerox, foi para qualquer lugar, vocês vão saber antes da publicação. Se o acórdão já estiver disponível, vocês vão receber por e-mail a informação de que o acórdão está disponível, antes dele ser publicado. Muito importante. Se vocês se cadastrarem e tiverem um número grande de processos, eu recebo todos os dias o e-mail desse PUSH, dizendo o andamento desses processos de segunda instância. Isso é importante. É no PUSH do Tribunal de Justiça. Então ela vai entrar no ESSAGE e vai mostrar para vocês como é que eu faço a identificação minha junto ao ESSAGE. Vocês vão ter que fazer um cadastro, um pré-cadastro, mas vocês vão se identificar com senha ou principalmente com o certificado digital. Vai precisar do certificado para peticionar. Vocês podem se identificar com senha, mas é melhor que se acostumem a usar o certificado, porque vocês vão precisar do certificado para poder peticionar. Então ela vai abrir o ESSAGE. Abriu o ESSAGE. O ESSAGE ainda não me reconheceu. O que quer dizer isso para nós? Para nós, nos meios informáticos, quer dizer você logar o sistema. Você jogar o seu login e senha, ou no caso usar o certificado digital para o sistema reconhecer quem é você. Então no seu lado direito tem identificar-se e vai abrir esta página, onde eu posso me identificar por senha ou eu posso me identificar com o certificado. Ela vai identificar com o certificado, ou seja, o drive já está ligado e o meu certificado já está inserido. A parte que os homens gostam. Inserir o certificado. Insere o certificado para que possa funcionar. Você vai digitar a sua senha. Ela vai digitar a senha. Não façam como eu, que ela tem minha senha. Mas só vocês devem ter a senha. E o sistema vai identificá-los. Vai identificá-los e vai reconhecer quem são vocês como advogados. E você já vai estar logado no sistema. Isso vai permitir que você veja processos de segredo de justiça e que outros não tenham acesso. Porque você está logado e está identificado. Você quer abrir um processo de segredo de justiça? Você consegue abrir e consegue ver porque você é o advogado da questão. Está bom? Então está logado. Então aquele rapaz ganhou o processo. Certificou-se o trânsito em julgado da sentença. Eu apresentei uma petição de cumprimento de sentença com o cálculo a ser pago. Os malucos depositaram 60% do débito. Então o que eu fiz? Eu informei ao juiz que parte tinha sido pago. Pediu o levantamento dessa parte em controvérsia. E pedi que eles fossem intimados a pagarem o restante. Sob pena de penhora online. O juiz deferiu. No Juizado Especial Central, você precisa que você faça um agendamento para tirar a guia de levantamento. Então o pessoal do meu escritório foi até lá para tirar a guia, mas não conseguiram agendar. Então o pessoal do cartório pediu que se fizesse uma petição novamente para que se pedisse esse tipo de coisa. Então eu fiz uma petição. Então esse processo existe. E eu vou fazer um pedido judicial agora verdadeiro. Ela vai abrir a petição. Volta lá, Sabina. Volta lá. A petição está em Word. Eu posso usar essa petição? Por que eu não posso usar? Exatamente. Universalidade das formas. Eu tenho que transformar tudo em PDF. Então nós vamos transformar essa petição em Word, em PDF. Eu falei para vocês usarem um programa próprio para fazer essa transformação. Pode ser vários? Pode ser vários. Como ele mesmo salientou muito bem, você pode usar o programa que você quiser. O que me parece é que alguns programas são mais amigáveis e outros não. Quando você instala o PDF Creator, eu falei para você que ele vai aparecer como uma impressora. Então eu vou transformar a petição agora em PDF. Ela vai como se ela fosse imprimir. Essa é uma impressora típica HP. Mas não. Eu vou escolher PDF Creator embaixo. Vou mandar imprimir como se fosse uma impressora. Só que eu estou imprimindo no PDF Creator. Ele vai abrir uma caixa de diálogo para salvar esse arquivo. Ele vai perguntar se eu quero usar o mesmo nome. Esse arquivo vai ter o mesmo nome. E onde eu quero salvar. Pode salvar. E vai escolher onde quer salvar. Eu acho que vocês devem ter disciplina com os seus arquivos eletrônicos. Porque senão fica aquela maluquice do salva nos meus documentos. E aí para achar é aquele salvo, Deus me acorda. 500 mil arquivos, 500 mil petições e você não sabe qual você está usando naquela hora. Então tenham disciplina de criar pastas próprias para vocês guardarem esses arquivos. Para ficar mais fácil o manuseio desses arquivos eletrônicos. Então ele já salvou em PDF e já está em PDF. O tamanho é menor de 100kb. O PDF Creator já está programado para gravar em menor tamanho. Ele vai tentar gravar no menor tamanho possível de 100kb. O tribunal só aceita documentos que tenham até 100kb por página. Eu posso ter uma petição com 200 folhas. Só que cada página tem que ter menos de 100kb. Cada documento tem que ter menos de 100kb. Eu posso ter várias páginas, posso ter várias páginas no arquivo. Só que tem que ter menos de 100kb. No total vocês vão utilizar 2MB. É muita informação. É muita informação. Não precisa se preocupar. É muito arquivo. Ele já está no formato PDF. Ele já está pronto. Já está apto a ser utilizado no processo eletrônico essa petição. É uma petição que pede apenas exclusivamente que seja expedida a guia de levantamento. Então esse arquivo já está gerado em PDF. Ela vai voltar para o site do Essage. Fecha, Sabina. Volta lá, porque senão eles não vão saber onde é. Isso. Não. Você teria que abrir antes. É que você já entrou direto. Não, mas é que você tem que mostrar para ela. Aqui, ó. Menu. Você vai entrar no Essage. Vai vir aqui. Menu do lado esquerdo. E vai escolher peticionamento eletrônico. Agora, calma. Tem petição inicial. Tem petição intermediária. Consulta de petições é para você saber o que você protocolou. É uma petição inicial? Não é. É uma petição intermediária. Então vamos escolher petição intermediária. Você perguntou, mas como é que eu tenho certeza que o processo vai para o processo certo? Porque o sistema é inteligente. Ela vai digitar aqui o foro. Ela vai escolher o foro. Juizado especial central. Ela vai digitar o número do processo. Se esse processo não for eletrônico, ele não entra. Se ele for eletrônico, ele entra. Então ela vai digitar o número agora. Se esse processo, por um acaso, não for eletrônico, o sistema não vai reconhecer o processo. Ele vai vedar o seu próximo passo. Ele vai impedir que você prossiga no sistema. Então ele vai reconhecer. Reconheceu, né? Mostrou para eles. Então reconheceu. Aqui está um pouco apagado para vocês verem e ficar ruim. Mas reconheceu que é foro central, qual é o tipo do procedimento e tal. Aí você vai escolher a categoria da petição. Não se preocupem com isso. Essas coisas que o Tribunal de Justiça aqui, é como você dizer qual é a categoria da petição, qual é o tipo da petição, isso é uma questão que eles usam para a questão de estatísticas. Se o seu DOC está atacado, você pode procurar, preencher tudo direitinho, botar o que é certo. Se você quiser botar petições diversas, protestos gerais, segue o caminho. O juiz vai ler a petição. Ele não vai ler o que está escrito quando você protocolou a petição. Ele vai olhar para ver se é um recurso inominado. Ele vai olhar para ver se é um pedido de alguma coisa, de um cumprimento de sentença. Ele não vai ter preocupado se você iluminou que aquela petição que você está mandando é juntada de procuração ou não. Então, olha, ele expõe um monte de coisa e às vezes nem tudo tem. Por quê? Porque o administrador da rede que faz, ele não tem o conhecimento jurídico que um advogado tem, ou que um juiz, ou um promotor. Então, vocês podem tanto escolher protestos gerais, ou podem escolher a petição correspondente, que é um pedido de levantamento. Você pode procurar a guia de levantamento. Entendeu? Ou alguma coisa que corresponda ao seu pedido. Mas se vocês que não quiserem perder tempo, sobe. Sobe. Aqui, olha. Deixa eu ver. Um pouquinho para baixo. Que é a petição intermediária. Está aqui, olha. Põe a petição intermediária tudo e manda para frente. Está valendo. O juiz vai receber da mesma forma. Ele vai ler da mesma forma. Então, ela vai escolher e vai seguir o próximo passo. Selecionar. Avançar. Vai aparecer o nome das partes. E você vai escolher quem está peticionando. No caso, é o autor. Então, não tem como errar. Não tem como ser outro processo. A não ser que você esteja falando japonês ou chinês. Mas senão, não tem como errar. E tem aqui dos lados. Aqui tem todas as informações do processo. Avançar. Agora, você vai escolher a petição ou documento a ser protocolado. Vai abrir uma caixa de diálogo de novo. Para você inserir petições e inserir documentos. No caso em questão, só está juntando uma petição. Não está juntando documentos. Então, ela vai escolher o tipo do que você está se utilizando. Qual é o tipo do arquivo. Ela vai escolher petição. Aí, ela vai adicionar o nome dessa petição. Ela vai naquele lugar onde está arquivada a petição. Em PDF. Olha lá. Andréas. Essa petição vai ser adicionada. Não quer dizer que a petição foi protocolada. Nem que ela foi enviada. Nada disso. Ela só está sendo selecionada. Aqui embaixo, o Tribunal de Justiça. Eu fui dar aula em Birigui. Eles criaram isso no dia que eu estava dando aula. Até mais ou menos novembro do ano passado, não tinha isso. Eles criaram isso em novembro no dia que eu estava dando aula. Não avisaram ninguém. Provimento nenhum. Nada. Eles criaram a necessidade de você anotar que você declara que os documentos são legíveis para poder enviar essa petição. Ela vai declarar agora, nesse exato momento, que ela vai clicar assinar e enviar. Neste momento. Neste momento. A petição vai ser criptografada. Vai ser assinada digitalmente. Dentro da minha máquina. Não é no servidor do Tribunal de Justiça. Nem é na internet. É na minha máquina. É dentro do meu notebook. Ali dentro vai criptografar o documento e assinar. Quando aquele pacote estiver pronto, é aquilo que é enviado para o Tribunal de Justiça. Quando está pronto. Então, ele é criptografado e assinado dentro da minha máquina. Não na máquina do servidor do TJ, ou seja quem for. Agora ela vai assinar e enviar. Vai pedir a senha novamente. Você já escreveu a senha? Ele vai pedir a senha novamente. Eu vou digitar. Alguns dizem que o meio é burro porque depende de senha. Talvez eles possam até esclarecer que talvez hoje há um consenso de que o melhor para uma proteção seria o uso de uma identificação biológica. Íris. Alguma coisa nesse sentido que possa identificar. O uso da senha acaba sendo sempre um sistema burro. Foi protocolada a petição sem maiores problemas. Posso falar só mais? É fácil? É fácil. Vocês vão conseguir e não vão. Mas é fácil. Eu sei que no escritório de vocês vão falar Pô, mas lá era tão simples. Ele mandou, a doutora Sabina clicou e foi e protocolou. Eu sei, é muito simples. Conseguir vocês não vão. Mas vocês têm que tentar. Vocês vão fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Até vocês conseguirem. Você vai receber um e-mail do TJ dizendo que a petição foi protocolada. E logo depois, se você entra em consulta de petições, vai aparecer lá o protocolo. Agora, espera um pouquinho. Espera um pouquinho. Vamos por partes. O que eu falei do PDF Creator? O que o PDF Creator cria? Um documento PDF. Não cria um documento PDF? Você já tem a petição arquivada PDF dentro da sua máquina, não tem? Vai lá, imprimir PDF Creator e cria um arquivo desse protocolo aqui dentro da sua máquina digital. E fica guardado dentro da sua petição. Você não precisa imprimir no papel. Você transforma num PDF e guarda dentro da sua máquina junto com a petição em PDF. Olha lá. Pronto. Se você precisar amanhã ou depois, tem a prova que você foi e protocolou. Pode. Tem consulta de petições aí. Não, para baixo. Isso. Eu acho que é imediato, ou é algumas horas. Eu não lembro agora. É que já teve tanta reclamação, tanta coisa que mandaram. E eu falo com o TJ, e falo com eles lá, e falo com o sistema. Então, muda. Eles mudam toda hora. É o que eu falei aqui anteriormente quando vocês perguntaram. Se você fizer um documento que seja pobre de impressão, pobre de qualidade, você vai ter um documento pobre de qualidade ali na hora que o juiz for olhar. Você tem que tomar um cuidado na hora. Vamos fazer diferente e vocês vão perceber se é visível ou não. Então, vamos agora para a segunda petição. Doutor Roberto. Eu, além de presidente de comissão aqui no AB Central, eu sou presidente de comissão do Direito de Informática de Santana. Eu também presido uma comissão lá e lá de Direito de Informática. O doutor Roberto, que trabalha lá, a Cristos, ele também é presidente de comissão em Biodireito. Ele me ligou semana passada e falou assim, olha, eu tenho um processo em Pirapora, mas eu não tenho certificado digital. Nós estávamos conversando aqui, comentando. Não tenho certificado digital. Falei, não tem problema, Roberto. Me manda a tua petição. Eu junto um estabelecimento seu com reserva de poderes, tá? E eu faço a petição para você. E eu fiz a petição para ele. Falei para ele, eu te ajudo para terminar esse processo, até você tirar o seu certificado digital. A juíza deu um despacho na terça-feira. É uma discussão de uso capião extraordinária. A juíza determinou que fizesse a juntada de uma nota de devolução do registrador imobiliário. O registrador imobiliário, o processo de uso capião terminou. Ele apresentou essa carta de sentença que ele extraiu dos autos de uso capião. Isso porque é lá. Se fosse no central, vocês não se confundam. Hoje é um acordo das duas varas de registros públicos que muitas vezes manda essa carta de sentença direto para o registrador imobiliário e manda fazer. Você só passa lá para pagar. Lá em Pirapora, ele tirou a carta de sentença, apresentou no registrador, mas o registrador fez uma devolução com exigência. Ele informou isso à juíza. E a juíza pediu que juntasse cópia dessa nota de devolução. Então, o que eu vou fazer agora é juntar uma petição com uma cópia desse documento. Então, eu fiz uma petição, a petição está em Word. A mesma coisa, nós temos que transformar em PDF, porque não pode, tem que haver uma universalidade no uso dos arquivos. Então, ela vai transformar em PDF essa petição pura e simples de juntada de documento. Vai juntar a nota de devolução do registrador imobiliário. Ele me mandou essa nota de devolução do registrador imobiliário no formato JPEG. Eu também não posso usar, tem que ser PDF. Eu não imprimi e escaneei. Não, eu peguei e transformei direto de JPEG, direto em PDF. E tem os dois arquivos já prontos. O arquivo da nota já está pronto e a petição, a doutora Sabina, acabou de transformar em PDF. Mostra os dois arquivos. Está ali, a nota de devolução e a petição em si. Para vocês está ruim, mas é visível, não tem problema nenhum. Na hora que eu mostrar para vocês o protocolo, vocês vão entender por que é visível e que dá para vocês verem que é visível. Vamos lá. Então, de novo, ela vai entrar no ESSAGE. Vai entrar no sistema de peticionamento de petição intermediária. Vai escolher o foro que você está dirigindo a petição. Digitar o número do processo. Achar o processo digital correspondente. Protocolar a petição e o documento. Só que agora nós vamos protocolar, além do documento, nós vamos protocolar um documento junto. Eu, nessas aulas, eu normalmente faço o subestabelecimento para a doutora Sabina. Juntar um subestabelecimento para a doutora Sabina, com reserva de poderes que eu não sou louco. Faço para ela. O subestabelecimento é uma coisa peculiar. Eu poderia apresentar esse subestabelecimento de duas formas. Eu posso imprimir fisicamente o subestabelecimento, imprimo em uma HP, assino, escaneio e junto àquele documento escaneado. Mas espera um pouquinho. Não vamos, os patrícios, vamos deixar os patrícios de lado. Vamos ser um pouco racional. Eu não tenho uma assinatura digital? Em vez de eu assinar fisicamente o subestabelecimento, eu assino eletronicamente. E reconheço a minha assinatura de forma eletrônica. Então, eu posso juntar um subestabelecimento assinado digitalmente para ela. Sem a necessidade de imprimir e assinar fisicamente. Vocês entenderam? Então, ela vai digitar o número do processo. Vai reconhecer a existência do processo eletrônico. Então, ela vai escolher o processo, avançar. Ela vai escolher de novo autor e réu, seja quem for. No caso, quem está peticionando é a Tereza. Todos eles, mas você pode escolher um só, não tem problema nenhum. Avançar. De novo, escolher a petição. E agora, além de escolher a petição, nós vamos escolher o documento. Está bom? Só num único protocolo, tudo junto. É diferente do Juizado Especial Federal e da Justiça do Trabalho. No ESSAGE faz tudo junto. Então, ela vai escolher a petição. Virar fora um. Não vai ter nome para tudo. Aqui do lado esquerdo, o tipo, não vai ter nome para tudo. Você escolhe qualquer coisa. Põe peça inicial, documento pessoal. Porque não vai ter. Não tem documento do registrador imobiliário. Só que você precisa do protocolar. Então, você pode escolher qualquer coisa. Agora, espera um pouquinho, Sabina. Clica sobre a Pirapora 1. Vem aqui, visualizar. Pronto. Você consegue ver antes de protocolar se está tudo direitinho. Certo? Simples. Agora é a petição inicial. Na petição inicial, você vai ter que preencher uma série de dados. Você vai escolher o foro que você está enviando a petição. Você vai escolher a competência. Juizados especiais cíveis. Classe do processo. É discussão de direito do consumidor. Pode pôr qualquer coisa aí, Sabina. Só não põe despejo. Põe procedimento do juizado especial. 436. O último. O último. Pronto. Está resolvido. Precisa pôr outros assuntos? Não, não precisa pôr. Tem muita informação para o TJ. Então, vai. Escolhe qualquer coisa aí. Discussão de contrato. Sei lá. Escolhe qualquer coisa aí. Pode pôr perda. Não, na de implência não é. Não foi na de implência. Deixa eu ver isso. Desce aí um pouco. Põe defeito nulidade de anulação. Defeito jurídico. Pronto. Sobe. 4703. Isso. Aqui. Isso. Desce. Desce. Aí. Defeito nulidade 4703. Sobe. Um pouquinho só. 3 para cima. Isso. Pronto. Pronto. Valor da ação. Não, não precisa. O segundo aspecto não precisa pôr. Põe o valor da ação. Está na capa aí. O que foi? O rapaz fez um plano pós-pago. Da Claro. E por uma circunstância, ele começou a utilizar e é pós-pago. E a Claro disse, não, você utilizou mais. Mas não é pré-pago, amor. É pós-pago. Eu pago quanto eu usar. Não, mas a Claro pegou, cortou o sistema dele, tirou. Ele ficou sem celular há uns 20 dias. Aí depois disseram para ele que foi gasto na internet. Ele falou, mas eu não contratei internet. O meu é só celular. Eu não tenho acesso à internet. Ah, e aí falaram para ele, você tem que recolher 200 reais, uma coisa simples, para o seu celular voltar a funcionar. Ele recolheu. Aí a Claro reconheceu que foi cobrado 200 reais de forma irregular. Ele falou, bom, você me devolve o dinheiro, né? Não, a gente tem uma política aqui que não devolve o dinheiro. Não, não é mentira. É verdade. Tudo isso é verdade. Então eu estou entrando com uma ação judicial, pedindo a devolução desse dano material e pedindo uma indenização por dano moral para eu ter ficado alguns dias sem celular. O sistema é inteligente. Se eu promover uma ação judicial em nome desse Rodrigo, se eu for distribuir semana que vem uma outra para ele, basta eu jogar o CPF dele que todas as informações vão ser salvas, vão ser abertas. Então se eu distribuo várias ações contra o Bradesco, na hora que eu jogar o CNPJ do Bradesco, já aparece tudo do Bradesco. O endereço, do que eu já tinha anteriormente cadastrado. Então permite que você também tenha agilidade nisso. Vamos lá, porque aí eu tenho que passar para a doutora Sabina, porque senão ela fica nervosa. Depois ela não dorme essa noite. Obrigada. 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 Você pode cadastrar quantos autores e quantos réus você quiser. Não tem problema nenhum. Você vai cadastrar todo o polo ativo como todo o polo passivo. Pode ter vários réus. Aquela ação da Webjet tinha dois réus no polo passivo. Eu cadastrei os dois, sem problema nenhum. É que aqui só a Claro. Eu poderia ter cadastrado uma segunda pessoa, mas eu não perdi tempo. Eu poderia ter cadastrado a loja comercial que representa a Claro e que vendeu aquele plano e o celular. Mas eu preferi promover a ação só contra a Claro. Então, a petição inicial. Não, volta. Volta. Isso. Petições. Abaixo, abaixo. Inicial. A petição você não transformou em PDF, meu amor. Tem que transformar em PDF. E vai estar até em Word, amor. E é morena, hein? Ele falou que não ia conseguir, não falou? É verdade. E é morena. A instalação dos programas efetivamente não é fácil. A instalação, o envio das petições não são procedimentos fáceis. O que vocês vão ter que fazer é se acostumar com esses procedimentos e aos poucos ir avançando até que vocês tenham um domínio maior. A doutora Sabina trabalha comigo há dois anos. Ela sempre me auxilia nesses exercícios de envio de petição. Ela já está acostumada com o sistema. Mas, por incrível que pareça, ela não é nenhum demérito, nem nada. Ela conhece muito informática. Mas, esta semana, curiosamente, ela foi instalar o certificado digital que ela recebeu da UAB. Ela não conseguiu. E, vejam, ela está acostumada com isso todos os dias. Eu tive que verificar o que ela não tinha feito para corrigir o erro e fazer com que o certificado funcionasse. Então, simples não é. Realmente é difícil. Mas vocês vão ter que começar a se acostumar até que vocês tenham um contato maior, uma interação maior que vai permitir que vocês façam isso com naturalidade. Eu brinco. É o que eu falo. É fácil, é fácil. É extremamente fácil. Eu nunca tive dificuldade. Nunca. Mas, vocês não vão conseguir. Então, ela vai escolher a petição. Olha lá, a petição já está em PDF. Tá bom? Então, ela vai escolher o PDF lá no Essage. Ela vai escolher petição, adicionar. Ela vai escolher a petição inicial. Rodrigo versus Claro. O nome que você der é o nome que vai aparecer para o TJ. O arquivo vai aparecer com os nomes que você dá. Cuidado. Então, a procuração. Vai colocar a procuração. Vai colocar o contrato que ele assinou. Pode ser atos... Não, não é. Seria... Põe documentos inicial. Tem peça inicial. Põe isso aí. Peça inicial. Isso. Aí, você vai botar o contrato que ele assinou de prestação de serviço com a Claro. Ela vai colocar a fatura mensal e a fatura a mais que eles mandaram ele pagar. Você vê que todos os arquivos... Olha como eles têm menos de 100kbytes. A petição inicial tem sete páginas. No cómpito geral, ele tem 97kbytes. Então, cada página é muito pequena. Não tem dificuldade. Não vão conseguir. Mas não tem dificuldade. Então, ela vai declarar, vai assinar e vai enviar. Essa petição vai estar assinada digitalmente. E vai estar criptografada e vai estar distribuída. Pode falar. Você poderia ter colocado... Desde que os arquivos fossem uma coisa só. Poderia. Eu não aconselho. Eu acho que procuração é procuração. Porque a mente humana trabalha de uma forma melhor. O juiz lê assim... Procuração. Isso é uma procuração. Para mim, é mais simples. Contrato de locação. É o que eu preciso ver em uma discussão. Porque se não, você junta tudo em um arquivo só. Ele tem que ficar procurando qual é o que é correspondente ao que ele quer. Vai assinar digitalmente e vai enviar. Você já preencheu a senha? Correndo. Se fizer errado... Se você juntar um documento que não tem nada a ver, fica complicado. Você tem que fazer uma petição. É como se fosse processo físico ou processo digital. Eles são iguais. Se eu juntar uma coisa que não tem nada a ver com aquele processo, eu faço uma petição pedindo desentranhamento ou pedindo que seja desconsiderado. Foi distribuído? Foi distribuído. Agora, vocês já entenderam. Eu posso protocolar uma petição sem estar assinada digitalmente? Não. Tem possibilidade de eu juntar um documento sem ter sido criptografado e assinado digitalmente? Não. Agora vamos ver que beleza que é o nosso Tribunal de Justiça. A parte da metição de pau. Baixa tudo. Aulas. Eu fiz um procedimento eletrônico. Um processo judicial. Houve um processo de inventário. O Banco do Brasil recebeu um ofício do inventário determinando que transferisse o dinheiro da agência para o fórum a ficar à disposição do juiz do inventário. O ofício foi protocolado do Banco do Brasil. O que o Banco do Brasil faz? Levou 12 meses. E mais. Em vez de depositar no inventário, depositou num alto de interdição. Bom, causou prejuízo ou não? Ele tem responsabilidade ou não? Eu promovi uma ação de indenização contra o Banco do Brasil de responsabilidade. Fiz todo o procedimento eletrônico. Espera um pouquinho, Sabina. Olha que interessante. Eu ponho do lado do nome do banco, eu ponho o símbolo do banco. Tem algum problema? Não. Se o juiz não gostar, tudo bem. Ignora. Mas não é mais simples para ele entender? Quer o Banco do Brasil? Quer o Banco Santander? Pode parecer, mas as coisas ficam... Vocês trabalham com Windows. Vocês trabalham com gráfico. Com a correspondência de símbolos. Os símbolos são muito importantes para a nossa sociedade contemporânea. E isso pode trazer agilidade para vocês na prestação jurisdicional. Então eu fiz todas as petições assinadas digitalmente. Olha o que o cartório certificou. Espera um pouquinho. Eu falei que não tem petição protocolada digitalmente sem assinatura digital. Então se ela está lá, ela foi assinada digitalmente, não foi? Olha o que o cartório descreveu. Que as petições eram apócrifas. Não estavam assinadas por ninguém. Meu amor, foi assinado digitalmente. O sistema... Olha, nem que ele veja o certificado. Vamos supor que ele não vê o certificado. Mas não interessa. Se o sistema aceitou, é porque foi assinada digitalmente. Aí o que aconteceu? Ele mandou para a juíza. Olha o que a juíza escreve. Para eu regularizar. Certo? É lógico. Não, eu sei. Você encontra uma dificuldade. Eu passei a mão no telefone. Eu sou presidente de comissão. Liguei para o TJ. Falei, olha, está acontecendo isso lá no ESA, no Jornal Especial. Vocês precisam fazer alguma coisa. Porque a coisa está começando a ficar complicada. Então a corrigedoria, a ouvidoria, entrou em contato com a juíza. E a juíza pediu desculpa. Reconheceu o erro cometido e pediu desculpa depois. E deu continuidade ao processo e desconsiderou a anotação do cartório. Então essas coisas, vocês vão encontrar dificuldades. Porque o sistema não é só estranho a vocês. O sistema também é estranho ao próprio Poder Judiciário. O processo existe. Eu não posso vê-lo digitalmente, mas eu posso protocolar digitalmente. Eu distribuí uma ação sumaríssima. A empresa não foi localizada. E o juiz determinou que eu indicasse um novo endereço para ver a citação da reclamada. Então eu localizei, através da Juscesp Online, o contrato social da empresa. São duas reclamadas. Mas a teoria do grupo econômico promovia a ação contra as duas. Tem dois sócios comuns, as duas reclamadas. Então eu escolhi um dos sócios dessa reclamada. Ele é sócio das duas. E eu localizei o endereço atualizado dele no site do Serasa. Aquele site do CC Fácil. Então eu estou fazendo uma petição, pedindo o aditamento do mandado de intimação. Para quem envie para o endereço do próprio sócio. A redesignação da audiência. E o prosseguimento do feito nos termos do Código de Processo Civil. Ou nos termos do Código de Processo Civil. Você conhece o CPJ? O CPJ é o Código de Processo do Juiz. Só ele tem, só ele aplica. É um código que só ele tem, só ele aplica. E vocês às vezes conseguem comprar. Mas é difícil às vezes você ter acesso. Mas seguindo as determinações da CLT, eu estou seguindo o ritmo normal. Então ela vai transformar essa petição em PDF. Porque não pode usar o Word. E vai protocolar isso no site do TRT da segunda região. O site do TRT da segunda região permite que você possa protocolar sem certificado, com senha ou com certificado digital. Aí é a critério de vocês, o que vocês acharem melhor, vocês se utilizarem. Você vai entrar no site do TRT, Tribunal Regional Trabalho da Segunda Região. Vai escolher serviços online. E dentro desses serviços online, você vai procurar o SISDOC. O SISDOC seria algo correspondente ao ESSAGE. No SISDOC você vai conseguir protocolar essa petição intermediária. Aí é inicial. O envio de petições. Eu não vi ali. Então vai, advogado. Você tem que estar cadastrado também, como no ESSAGE. Você vai ter um login e senha 128772. Ela tem todas as minhas senhas. Então você vai escolher aqui o número do processo. O processo é inteligente. Você digita o número do processo, ele reconhece o processo como acontece no ESSAGE. Vocês sabem essa correlação de número de processo, do CNJ. Os primeiros seis dígitos é o número do processo. Os outros dois são os dígitos verificadores. Aí você tem o ano. Você tem o sistema do Poder Judiciário. O tribunal e, finalmente, o órgão dentro desse tribunal. Se alguém tiver dificuldade, basta entrar no CNJ, que o CNJ indica direitinho qual é a correlação. Então isso é muito bom porque, por exemplo, recentemente eu recebi de um rapaz, olha, eu estou com uma restrição aqui no Serasa. Eu achei, era um executivo fiscal. Pelo número do processo que aparecia, eu já sabia qual era o tribunal. Não era o Tribunal Federal da Terceira Região. Era o da segunda região ou da primeira região. Eu descobri pelo número do processo. E fui direto na vara que seria correspondente. Basta utilizando o número do processo. Você sabe se direcionar dentro desse mar de tribunais e de varas e de instâncias. Está bom? Então, olha lá, ela reconheceu o nome das partes. Eu estou peticionando pelo autor. Continuar. Alguns acham que o peticionamento da Justiça do Trabalho é o mais interessante. Por quê? Você vê, visualiza a petição na hora que ela vai ser protocolada. Você visualiza a petição como se fosse no meio físico. E ele protocola para você como é no meio físico, que aparece ali do lado direito, do jeito que vocês gostam. Mas é uma bobagem isso. A mesma coisa, eles querem que escolha. Isso são estatísticas. Eles usam isso para estatísticas, para as malditas estatísticas. Então, para eles é importante, porque eles sintonizam a necessidade, por exemplo, de uma criação de varas de falências e recuperação judicial, como aconteceu no Fórum Central. Eles se utilizam disso para administrativamente entender o que é melhor e o que não é melhor. Pode ser. Mas é esse o espírito que eles se utilizam. Então, ela vai escolher a petição. Andamento. Andamento. Trabalho. Ela já está em PDF. Continuar. É um pouquinho parecido com o Essage. Você também seleciona a petição. Não num quadrinho, mas num linkzinho. E aí você vai continuar. Ele vai abrir a petição para você, para uma última conferência. Você viu que o Java piscou, porque ele entrou em funcionamento. A petição vai aparecer. E aí você pode ir com certificado ou sem certificado. Ao critério do freguesa e da vontade de vocês. Por enquanto, nós sabemos que isso é por pouco tempo. Logo, logo, só com certificado digital. Não tem nenhuma aba aberta do Java? Ok. Vê se não tem nenhuma aba aberta. Feche. Feche o que não estiver em uso. É muito bonito. É muito bonito. Ah, eu estou fazendo petição. O MSN aberto. O Skype aberto. Tudo funcionando ao mesmo tempo. Se você tem uma máquina. Um quadro core. Quatro processadores. Oito mega de RAM. Pode ser que não tenha influência. Mas se você tiver uma máquina. Onde o seu déficit computacional seja menor. Pode ser que isso atrapalhe. Então eu costumo dizer. Está fazendo petição? Está fazendo petição. Está protocolando? Está protocolando. E quanto mais sites abertos. Às vezes podem ser pior. Até na forma de trabalhar. Se vocês racionalizarem o trabalho de vocês. Pode ser que tudo fique mais simples. Um, dois, oito, sete, sete, dois. Entrar. Eu quando fiz prova da UAB. Ainda tinha exame oral. Hoje já não existe mais. Parece que querem voltar. Querem trazer de novo a prova oral. Depois da justiça do trabalho. Nós vamos fazer juizado especial federal. O juizado especial federal é o mais perigoso. É o que vocês têm que tomar o maior cuidado possível. Porque no juizado especial federal o sistema não é inteligente. O sistema não é inteligente. Ou seja, você vai digitar um número de processo e ele não confere para você se o número do processo bate. Se você digitar o número do processo errado, você recebe um e-mail no dia seguinte dizendo que a sua petição não foi protocolada porque não bate o número do processo. E você perdeu o prazo. Se você fizer um arquivo com mais de 100 KB, ele vai ser enviado. Só que ele não vai ser aberto e eles vão desconsiderar o arquivo e vocês vão ser considerados desertos no recurso ou qualquer prazo. Então o juizado especial federal é o mais perigoso e o mais temeroso. Vocês têm que tomar muito cuidado. Por quê? Porque ele não confere na hora do peticionamento eletrônico se tudo está sendo feito certo. Ele manda um e-mail depois dizendo aceitei ou não aceitei. E ao contrário da Justiça do Trabalho e do ESSAGE, que te dá um protocolo, o juizado especial federal aparece só assim uma coisinha verde dizendo enviou. Só isso. Então é uma coisa meio de maluco que vocês precisam tomar muito cuidado. Porque amanhã ou depois não consegue protocolar. Olha lá, você consegue visualizar a petição e agora ela vai mandar. Manda sem certificado digital. Pronto? Pronto. Está protocolado. Sem nenhum. É difícil? Não. Mas o caminho é esse. Agora ela vai fazer o juizado especial federal. É o último. E aí eu dou a palavra para a doutora Sabina para ela não ficar mais nervosa. Ela está perguntando como é que eu faço se eu quero anexar um documento, um subestabelecimento, seja o que for. Você vai escolher a petição correspondente e vai peticionar como se fosse uma petição. Não é como no ESSAGE que você protocola tudo junto. É protocolado de forma individual. E você vai enviar como se fosse uma petição. Não, não é cupi e cola. Você pega o arquivo da petição, protocola. Abre o arquivo do contrato e protocola. Você protocola como se fosse uma petição. Pode fechar. Olha, juizado especial federal. Pode usar em Word? Vai usar no quê? Portable, documento e formato. Vai transformar em PDF com PDF creator. Isso. Está juntando três documentos. É um pedido de reconhecimento de benefício. O marido morreu. Ele tinha recolhimento de INSS. Ela foi ao INSS. Pediu o reconhecimento de uma pensão por morte. O INSS não reconheceu. Então, eu entrei com uma ação judicial pedindo o reconhecimento. Uma declaratória para declarar a obrigação legal do INSS em conceder o benefício de pensão morte para ela. Essa é a tutela jurisdicional. Quando eu distribuí a ação, eu não juntei, porque eu não estava com ele ainda, a certidão de óbito do marido. E também não tinha a certidão de nascimento e casamento da filha. Por quê? Para provar. Porque no Juizado Especial Federal, eles querem aquela prova do domicílio. E como o comprovante de residência estava em nome do genro, eu estou provando que aquele comprovante é do genro. Então, eu estou juntando a certidão de nascimento da filha, a certidão de casamento, para provar o parentesco, para que a juíza não crie problema. Quanto à questão do domicílio, da competência. Não é aí, aí é Sagem. TRT da terceira região, isso, Jus.br. Aí, aqui no meio, aqui no meio, você vai escolher, você vai aqui, no meio aqui, você vai escolher Juizado Especial de São Paulo. Se fosse para o Mato Grosso, seria para o Mato Grosso. Você vai escolher São Paulo. E agora aqui, do lado esquerdo, você quer abrir o processo? Quer fazer a petição ou quer abrir o processo? Então, me loga no sistema, 152-580-368-98. A senha, você já sabe. Então, eu vou logar no sistema, porque na Justiça Federal, eles decidiram que só o advogado que está ligado ao feito, que tem capacidade postulatória daquele feito, que tem procuração acostada aos autos, otorgada pelo autor ou pelo réu, é que pode ter acesso às peças processuais. Ao contrário do exército, que você abre um quadro e você clica para ver qual é a peça, aqui no Juizado Especial Federal, você vai ter as peças em links. E aí você clica para abrir a peça. É um sistema pior? É um sistema pior. Mas é o sistema que eles adotaram. Digita o número do processo. Você vai enviar a primeira petição ou quer mostrar o processo? Então, vai enviar o processo. Então, ela vai enviar a petição. 152-580-368-98. Esse processo existe, de fato, como os outros. Está em andamento. Envio de petições. Vou digitar o número do processo. Ele vai dizer para mim se esse processo existe ou não. Eu podia digitar 1111 e ele aceitava. 00000000, ele aceita. Entendeu? Então, vocês precisam tomar muito cuidado. Só para vocês terem uma ideia. Eu dei aula com ela, Itapeva, semana passada. Na UAB de lá. Fizemos duas petições para o Juizado Especial Federal. Petições sem importância. Fiz só para o pessoal ver. É lógico que foi a doutora Sabina que movimentou ali a parte eletrônica. Uma das petições foi aceita, a outra não foi aceita. O que a Sabina fez de errado, eu não sei. Mas uma foi aceita, a outra não foi aceita. Eram petições que não tinham importância. Mas imagina se fosse um recurso nominado. Porque é isso, é recurso nominado. Se fosse uma peça de suma importância. Então, não deixem para o último dia. Porque se não receber, você manda no dia seguinte. Se não receber no décimo dia, no décimo primeiro dia você manda de novo. Uma hora vai entrar. Evitem a última hora. Pode. Ela vai escolher a petição. Ela vai escolher a petição. Maria vs. NSS 1. E agora ela vai peticionar. Olha que legal. Olha como é ilustrativo. Olha lá, sua petição foi... Não, eles nem viram. Sobe. Sua petição foi enviada com sucesso. O número do seu protocolo é esse. Que lindo, né? Bem completo, bem amplo. Visível, bem visível, né? Está valendo? Não se sabe. Só segunda-feira, quando eu receber o e-mail, vai dizer se a petição foi aceita ou não aceita. Agora ela vai protocolar os três documentos. Ela tem que protocolar os documentos de forma individual. Ela vai protocolar uma certidão, a outra certidão e a outra certidão. Para o sistema poder receber. Então, ela vai documentos. É, põe documentos de 0.1. Vai escolher certidão de casamento da autora ou certidão de óbito. Põe certidão de óbito. Pode ir, pode ir. Peticionar. Foi lá. Foi enviada com sucesso. Então, vocês precisam tomar muito cuidado, porque os sistemas podem ser traiçoeiros. E podem enganá-los de uma forma sobrenatural. Tomem cuidado, porque vai sobrar para vocês. Não, vai sobrar para vocês. Normalmente, é para vocês que sobra. Por quê? Na hora que o advogado não conseguir fazer a petição e não conseguir enviar, nós já temos alguns casos que eles batem na UAB. e querem que a mocinha da UAB resolva. Manda a petição, meu amor. Pelo amor de Deus. E elas têm algumas UABs. Essa UAB de Itapeva selecionou um funcionário só para cuidar disso. Mas é uma cidade que tem 700 advogados. Então, se o advogado tem dificuldade em instalar os programas, esse funcionário vai até lá. Eu treinei esse rapaz em algumas coisas. Esse rapaz vai no escritório do advogado, faz a instalação e ajuda ele no protocolo das petições. Mas em uma cidade como São Paulo, pode ser que a coisa fique inviável. Está bom? Eu vou dar um exemplo para vocês de coisas que podem acontecer. Em Santana, uma advogada, colega nossa, que me parece meio maluca, porque ela aceitou o patrocínio de uma causa no último dia de prazo. Tinha um colega que estava cuidando do processo, brigou com o cliente. O cliente não quis, mas o advogado, e contratou ela no último dia do prazo. Até que ela foi inteligente. O que ela fez? Ela foi ao fórum, fez carga do processo, foi para a sala da UAB e fez o recurso de apelação já com a guia recolhida. E falou, são seis horas, cinco horas, eu faço a petição, imprimo, já estou aqui no fórum e protocolo. Ótimo. Sentou na sala da UAB de Santana. Isso tudo dá certo. Fez a petição. E aí, mocinha, como é que é aí? Ah, doutora, manda imprimir que sai aqui, eu já conto as folhas e você paga. Tá. Não saiu, doutora? Tenta de novo. E aí? Não está saindo, doutora. Pô, mas eu já mandei imprimir. Não, mas não está saindo aqui. Aí me ligaram. Eu sou presidente da Comissão de Direito de Informática, como se eu fosse resolver alguma coisa a sete quilômetros de distância. Ah, mas o que dá para fazer? Eu falei, olha, o que normalmente a gente faz é o que fizeram com o robozinho em Marte. Dá um boot. Desliga e liga de novo o que vai imprimir, porque a memória, o spoon da máquina, da impressora, às vezes segura aquilo e faz a impressão depois. Ah, doutor, o sistema leva uns 40 minutos para subir. São sete, oito computadores, leva uma eternidade. Se a gente desligar, só amanhã de manhã. O que dá para fazer? Eu falei, não sei. Agora então eu não sei. Eu não tenho como ir até aí. Fala para ela salvar num pendrive, vai, atravessa, vai num cybercafé e tal. Final das contas, perdeu o prazo. Perdeu o prazo e ela foi bater na presidência. Queria que a presidência desse um certificado, um atestado, dizendo que ela tinha feito a petição, que por um problema técnico não foi impresso. O presidente se negou, disse, eu não tenho nada a ver com isso. Falou com o juiz, o juiz falou, olha, prazo é irrevogável. Prazo é prazo, prazo processual é prazo processual. A senhora me desculpa. No dia seguinte, quando ligou as máquinas, o que aconteceu? 255 cópias da petição no chão. Mas ela perdeu o prazo. Espero que vocês tenham gostado. Para mim foi um grande prazer passar essas horas com vocês. Brincar alguma coisa, desculpa alguma coisa. Vou passar a palavra para a doutora Sabrina, que vai dar uma ideia para vocês de prova, de perícia forense, de prova eletrônica, que é importante para vocês. Tá bom? Um abraço para vocês. Felicidades.